Ainda no Vale do Mucuri, mesmo com a campanha do feriado da Independência, os acidentes em algumas rodovias parecem inevitáveis. O pós-feriado também teve acidente. Na madrugada desta sexta, um motociclista de 35 anos morreu em uma batida contra um carro na região de Campanário. O acidente matou Paulo Manuel da Paixão na saída de uma curva na BR-116. Dois carros seguiam o sentido até o flotone quando a moto do homem invadiu a contramão. Um dos condutores conseguiu desviar. A pancada foi no carro de trás, onde o condutor não se feriu. A motocicleta foi destruída. A Polícia Rodoviária Federal liberou os veículos e a rodovia ficou parcialmente interditada.